é isso aí o horror stories a demo galera fala aí galera quem fala é o marco rj com vídeo diário de segunda a sexta então galera antes de começar aqui deixa aquele like furioso inscreva-se no meu canal ative o sininho para receber novidade e é isso aí vamos aqui esse jogo aqui essa demo aqui vou deixar na descrição para quem quiser baixar para poder testar o jogo vamos nessa aqui já começou já tô com medo pronto então eu sou o bonequinho aqui embaixo é o cara da serra elétrica filho acho que eu tenho que me esconder nesse caramba caraca bicho que loucura vamos reiniciar aqui que eu não entendi nada vamos lá acho que eu tenho que fugir aqui dentro aqui do armário eu tenho que pegar o carro né fui meter o pé oi 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 ha 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 Vou de novo Isso vai embora E aí Caraca, ele não me viu Ah Caraca, maluco Que doideira, filho Caraca, onde eu me escondo aqui nessa sala? Eu não consigo pegar os itens Pronto Acho que eu tenho que pegar o carro Tá piscando Tem bar da cama Passa Tem que apertar o X ali Tem que apertar o X ali Mirabe Tem que apertar o X ali Tem entretenimento Vários Tô segurando o chismo, mas não acontece. Ah, tá enchendo lá a energia, ó. Tá em cima. Pronto. Ele fica doidinho, filho, ó. Eita, tá pra cama. É, me pegou aqui mesmo, assim. Então é isso aí, galerinha. Eu vou ficando por aqui. Quem gostou do vídeo aí, deixa aquele like aí furioso. Comentem aí o vídeo se vocês gostaram. E é isso aí, um forte abraço. Fique com Deus. Fui! Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Obrigado.